Um grande prejuízo. Ladrão usa uma pedra e quebra vidraça de loja localizada no centro de Jaru. Os criminosos aproveitaram o momento da chuva para cometer o crime. Eles usaram uma pedra para quebrar o vidro da loja que ficou totalmente destruído. O crime foi percebido por garis que recolhiam o lixo na madrugada e viram a porta quebrada e acionaram a polícia militar. A polícia militar conseguiu entrar em contato com o responsável pela loja, que lamentou o ocorrido e disse que somente após um balanço poderá calcular o prejuízo. Os criminosos, após cometer o ato, foram ao caixa da empresa e reviraram tudo em busca de dinheiro. A polícia técnico-científica foi acionada e realizaram os trabalhos de perícia criminal. A polícia civil deve buscar imagens de câmera de monitoramento para conseguir identificar os criminosos. A polícia civil deve buscar em forma de prejuízo.